Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas Deixa um like nesse vídeo pra você também mostrar pra essa plataforma Que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante pra você Bem meus amigos, então sabemos que o mercado das criptomoedas é cheio de armadilhas Cheio de golpes mirabolantes e empresas que falam assim Coloca seu dinheiro aqui na minha empresa, na minha carteira Coloca seu dinheiro aqui com a gente e vamos te dar o rendimento de X% ao dia, ao mês, ao ano Sendo que não tem como você garantir lucro, garantir renda em mercado ganho fixo Na verdade, em mercado de renda variável Então, por isso, eu trabalho com o robô de operações da Ney Eu gostaria de convidar a conhecer o segundo link na descrição Eles trabalham configurado via API, que é algo autorizado pelas próprias corretoras de criptomoedas Você configura lá na corretora, o saque fica desabilitado por padrão da própria corretora Na hora que você vai cadastrar, já fica lá o saque desabilitado Então, o robô não consegue nem tirar o dinheiro da sua conta Ele consegue só fazer as compras e vendas comparados, aliás, oriundos das ordens que você selecionou Então, esse segundo link na descrição é um tutorial completo te ensinando como que mexe, como que utiliza Enfim, se você quiser conhecer, então, esse robô que eu utilizo E ele não cobra taxa, não cobra licença pra você usar Ele cobra uma porcentagem do seu lucro Ah, Marcos, mas eu não tive lucro com esse robô Então, você não vai pagar nada Entendeu a lógica? Se você não ganha nada, eles também não ganham Então, o negócio tem que funcionar E se não funcionar, ninguém ganha dinheiro Ah, Marcos, mas eu até tive lucro, mas não curti muito, não Não curti esse robô, não gostei Então, você não paga e também não usa mais, cara É assim que funciona Você não vai ficar com seu nome negativado, Serasa, enfim Enfim, dá o link aí na descrição caso você queira conhecer Então, bora lá A Algorand vai dar suporte à plataforma de garantias bancárias e seguros na Itália Essa é a primeira vez que um estado-membro da União Europeia Usará a tecnologia blockchain para garantias bancárias e de seguros De acordo com a Algorand Isso daqui é muito bom, não só para os holders de Algorand Não só para quem trabalha com essa rede ou essa moeda especificamente Mas isso mostra ao mundo a utilidade das criptomoedas como um todo Então, você vê que a própria União Europeia Ela tem uma postura extremamente contra Bitcoin Contra criptomoedas Só que, infelizmente As tecnologias que foram apresentadas dentro do nicho das criptomoedas Superam de forma avassaladora Muito do que a gente já viu de tecnologias no meio tradicional Então, não tem muito o que fazer O negócio é trabalhar com tecnologia de criptomoedas mesmo Então, depois de um quebra-pau lascado A Apple deve liberar a instalação de aplicativos de criptomoedas E de marketplace de NFTs externos ao App Store E a grande briga com a Apple Estava sendo no fato de que a Apple quer cobrar taxas gigantescas Taxas absurdas para que esses aplicativos possam operar Então, assim, vamos supor Você quer ter um aplicativo lá dentro da Apple Então, em cima de cada transação que você faz A Apple quer ganhar Quer ganhar o dela Só que a Apple estava jogando o preço Lá de forma estratosférica Eu sei que tinha muita empresa Que estava tendo que Teria que colocar taxa Cerca de 10 vezes maior Do que ela pratica no site Por conta das políticas da Apple O que deixava tudo impraticável E a Apple Dane-se, tá ligado? Tô nem aí Se vire, você quer Vem aqui pro meu aplicativo Você quer vir aqui pro meu celular Você faz o que você quer Tá ligado? E aí? E pronto, acabou Assim, é meio bosta por causa da Apple Claro que é É uma porcaria, óbvio Mas ao mesmo tempo A minha empresa privada Ele se reserva Fazer o que ele quer Né? É assim que funciona Eu vou lá Eu crio a minha empresa Eu crio a minha história Eu crio o meu smartphone Eu crio a minha marca Eu faço tudo E daí a taxa Eu cobro a taxa que eu quiser É assim que funciona, rapaz Você acha que eu ia criticar a Apple E falar assim Ah, a Apple tá sendo malandrinha Não, a Apple tá certa Ela tá certa em relação a isso Só que ao mesmo tempo Eu acredito que todo mundo Tá sujeito a crítica E ela não tem que achar ruim Quando as pessoas criticarem ela Ela não tem que achar ruim Quando de repente O pessoal começar a preferir Trabalhar com Android Porque o Android Trabalha com funcionalidades E com possibilidades Que a Apple não libera Opa Opa Aí já começa a ser hora Da gente conversar melhor E essa hora de conversar melhor Chegou A Apple vai liberar A instalação de aplicativos Pelo menos deverá Liberar a instalação de aplicativos E de marketplaces De NFTs externos Ao App Store Vamos ver no que dá Baleias de Bitcoin E Ethereum Aproveitam Queda de 20% Causada pela FTX Para acumular Ainda mais Criptomoedas Então Enquanto os investidores De varejo Ficaram com medo Da falência da FTX E de como o caso Poderia impactar O mercado De criptoativos As baleias Que são Os grandes detentores De criptomoedas Aproveitaram A venda massiva Que levou o Bitcoin Para uma queda De 20% Para acumular Ainda mais Então a grande verdade É que a maior parte Das empresas E dos investidores Em relação a Bitcoin Criptomoedas Que vivem Desse mercado Eles simplesmente Foram vendendo 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 Para poder sobreviver Porque Com o mercado lateralizado Você consegue ganhar dinheiro Com o mercado em alta Você consegue ganhar dinheiro Você consegue novos clientes E tudo Mas com o mercado em baixa A galera está pulando Fora do mercado E o que eu estou dizendo Para vocês É o seguinte Gente Várias empresas Estão quebradas Funcionando aí Só pela Só através das aparências Muitas empresas Estão sendo sustentadas Com negócios Oriundos De renda Externa Ou seja Que não tem nada A ver com Criptomoedas E é só você acessar O Cointrader Monitor E vai ficar lá Estampado Para você Olha aqui Esse site Chama-se Cointrader Monitor Você vem aqui Em arbitragem Por exemplo Você vê em volume Das últimas 24 horas Ok Pô A Binance Está aqui Movimentando 56 milhões De reais Por dia A Binance Ela cobra taxa Pela movimentação Ok Taxa por ordem Enfim Mas se a gente Olha aqui Tem algumas corretoras Que estão movimentando Nada Ou praticamente Nada Se olha aqui Por exemplo Pega uma corretora Que está movimentando Vai 900 reais Está movimentando 10 mil reais Por dia Não é assim Que ela está ganhando 10 mil reais Por dia Não 10 mil reais Por dia Vezes 30 Vezes 30 dias Ela está ganhando Aí 300 mil reais Por mês Não Ela ganha Uma taxa Oriunda Desses 10 mil reais Ela está ganhando Uma porcentagem Ínfima Ali daqueles 10 mil reais Entendeu A lógica Entendeu Como que a A história Funciona Vamos ser bem Legal aqui E vamos falar Que desses 10 mil reais Ela está ganhando Um por cento Ô rapaz Um por cento É uma taxa Alta É uma taxa Alta Mas estão 10 mil reais De movimentação Isso que eu peguei Aqui Uma média Enfim 10 mil reais De movimentação Uma corretora Aleatória Está ganhando Por dia 10 por cento De 10 mil Dá mil reais 1 por cento De 10 mil Dá cem reais Então ela está ganhando Cem reais por dia Três mil reais Ah Então ela está tendo Três mil reais De lucro Não 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 Três mil reais De ganho bruto Mas e daí O que acontece A maior parte Das corretoras Não são donas Do próprio sistema Elas locam E pagam Uma mensalidade Para poder A corretora existir Como site E tudo mais Ah Quanto será que elas pagam Eu não sei Não faço ideia Mas vai ter Mas vai ter lá Uma manutenção De redes sociais No social media Mesmo que seja Um cara fazendo tudo Ele não consegue fazer tudo Sozinho No mínimo tem que ter Um funcionário E um funcionário Né Que ganha uns dois Três pau por mês Então Esses três contas Aí ó Vai embora rapidinho Não é nada Não é nada Então Eu sinto dizer Mas tem muitas corretoras Aí Que estão Fechando no negativo Todo mês E isso está estampado Na cara de todo mundo Aqui Só que as pessoas Não entenderam Só que as pessoas Não entendem isso E Quem é que realmente Tem dinheiro Agora tá Acumulando Bitcoin Tá comprando Criptomoedas Enquanto a maior parte Das pessoas Tá vendendo